Oi, eu sou a Mila! E o meu bichinho mágico, Morpho, pode se transformar em qualquer coisa! Morpho transforma! Morpho, George, vamos jogar um jogo? Vamos! Bola! Beleza! Vem, Morpho! Vamos fazer... Morpho, jura! Sim, eu tive uma ideia! Vocês são a equipe Orpho e a gente a equipe Morpho! Falou! Somos uma equipe mágica! Beleza, Morpho! Vamos tornar esse dia mágico! Peguei! Orpho, se transforme num avião pra gente ir mais rápido! Oh, o Orpho prefere cavalo alado! Morpho, se transforme num dragão pra gente voar mais rápido e pegar eles! Morpho, transforma! Peguei! Nada como uma roupa bonita e limpa, não é, Parkin? A minha roupa bonita e limpa! Se transforme num helicóptero! Para! Apeito cito! Peguei! Sua vez! Caramba! Obrigado! Morpho, quero que se transforme numa bola de saltar e vamos pular pra lá! Morpho, transforma! A minha roupa bonita e limpa! De novo! Desculpa! Orpho, eu quero que se transforme num carro de corrida! Bola de saltar! Ah, qual é? Sai de baixo! Peguei! Morpho, estique os seus braços e pegue a equipe, Orpho! Estão fora de controle! Devagar, Orpho! Socorro! A gente tem que salvar o George! Peguei você! Acho que chega de pega-pega por hoje! Também acho! A minha roupa bonita e limpa ficou... Peraí, que barulho é esse? Como eu dizia, a minha roupa bonita e limpa...